4 passos para transformar seu putro em um futuro campeão. Número 1. Não force antes do tempo. A idade certa para forçar mais o seu animal é entre 7 a 8 anos. Seu cavalo vai estar mais maduro, com o satura adequado e com os tendões mais resistentes, conseguindo competir sem o risco de se machucar. Número 2. Tenha paciência. Não queira se adiantar, sair para a corrida todo final de semana, correr boiada pesada, deixar boi bolar na mão e correr em várias categorias diferentes. Se você fizer isso com seu putro, pode ter certeza que ele não vai durar muito tempo. Número 3. Não ultrapasse os limites do seu animal. Não force demais um putro novo. Um animal novo ainda não tem a ossatura adequada para competir no mesmo nível de um cavalo maduro. Dessa forma, você tem que ir preparando seu animal aos poucos, até chegar na idade certa dele estar competindo em alto nível. Número 4. Não exagere na frequência de corridas. Saia uma, duas corridas a cada um mês com seu putro. Sempre...